Olha, um avanço de preferencial deixa um casal de namorados feridos. Nossa equipe esteve no local e traz mais informações. Serginho, aquele botãozinho, meu filho. Mais um acidente aqui na Goiás com a rua Paranaguá. Dois carros acabaram se encontrando. Um avançou a preferencial, não parou no par. Muitos comerciantes e moradores aqui deste local, na área central de Londrina, estão revoltados. Por quê? Há a possibilidade de acontecer acidentes. Um dos moradores e comerciantes, seu Washington, pede que alguma coisa seja potenciada para que não aconteçam mais acidentes. Este muro aqui já é a terceira vez que o comerciante tem que arrumar de novo por causa dos acidentes. As vítimas não sofreram ferimentos graves. Elas foram levadas por um grupo de pessoas que passavam pelo local e também uma ambulância particular. A terceira vez que está acertando o muro aqui. Então, eu acho que o pessoal da IPU tem que dar uma pensada, colocar um sonorizador pelo menos. Não estou pedindo semáforo, mas pelo menos o pessoal que vem pela Paranaguá vai tentar diminuir um pouco a velocidade para não cruzar a Goiás. Já aconteceram acidentes graves aqui, né? Sem o muro, existia o muro, tinha o poste de sinalização, tinha as lixeiras. Então, são vários acidentes que acontecem aqui porque o pessoal cruza, porque não tem nada para sinalizar. Muitas vezes é por distração. Um minuto de bobeira, o cara pensa que é o que está descendo, ele olha para o lado errado e vem. Lá embaixo tem na Goiás, tem o semáforo. Aí os caras abrem o semáforo e vêm chutado para cá. Chutado para cá e quem vem pela Paranaguá também aproveita o embalo. A estrada está boa, então o pessoal vem. Gente, tem sinalizações ali, não tem semáforo, não tem semáforo ou não tem. Tem ali o escrito pare certinho, mas vários acidentes já aconteceram ali. Portanto, a CMTU devia dar uma ouvida nesta reportagem, conversar com o comerciante ali, que fica na esquina, que já consertou três vezes já ali, rapaz. E se estivesse passando pessoas, pedestres ali na calçada, tinha pego, tinha matado, tinha ferido. Então alguma coisa tem que ser feita. E esses cruzamentos da área central de Londrina, aqui da Paranaguá, da Goiás, esse quadrilátero aqui da área central, pertinho aqui da TV, indo lá para os fundos da JK, é difícil. Então, dá uma repensada, o que pode ser feito a respeito disso. As vítimas, graças a Deus, não sofreram ferimentos graves, foi apenas danos materiais de grande e pequena monta nos veículos. As vítimas, uma levada por uma ambulância particular, o SEAT até não foi no local, nós assistimos lá, inclusive com o Robertinho Pérez, que agora é papai fresco, papazinho, já nasceu o Davi, né, Robertinho? Parabéns, hein, meu filho? Eita lasqueira! Parabéns para a esposa também, parabéns, Robertinho, pelo seu belo trabalho também.